Prefeitura Municipal de Ribeirão, Prefeito Clóvis Paiva. Assista agora as principais obras e realizações do governo de todos os ribeirenses. Aqui o trabalho não para. O Prefeito Clóvis Paiva visitou junto com empresários e com o presidente da Câmara, Dr. Flávio, as obras de terraplanagem em nosso distrito industrial, na entrada do Engenho Bastiões, onde serão instaladas as empresas Elcatex e Sonobo, trazendo emprego e renda para nossa gente. Breve, as empresas estarão funcionando. Já está em pleno e total funcionamento o novo Matadouro em Ribeirão, atendendo a nossa cidade e região. Já está pronta e entregue à população uma nova escola municipal, a do Engenho Serrinha, equipada com quatro salas, cozinha, sala da direção e com capacidade para 300 alunos. Aqui o trabalho não para. Em parceria com o governo do Estado, a Prefeitura do Ribeirão concluiu as obras de pavimentação da P-64, ligando o Ribeirão à área litorânea. A Prefeitura Municipal do Ribeirão, através da Secretaria de Saúde, está concluindo a construção do Posto de Saúde da Família, o PSF, no bairro Canavial. Trará atendimento médico de primeira para aquela comunidade. Os moradores da Vila Lipibu podem comemorar, pois a Prefeitura Municipal do Ribeirão, através da Secretaria de Infraestrutura, vem pavimentando várias ruas daquele distrito. A população agradece. Aqui o trabalho não para. Os moradores do bairro do SESI estão satisfeitos com a conclusão do calçamento da Rua Maria Beatriz Pontes, a rua que dá acesso à P-64. As estradas da Zona Rural estão melhores, pois a Prefeitura Municipal do Ribeirão, através da Secretaria de Agricultura, em parceria com o governo do Estado, realizam um trabalho de melhoria nas estradas vicinais do município. Os nossos agricultores agradecem. Já está pronta e entregue à população do bairro Canavial o calçamento da Rua Argentina, dando acesso à P-E, que liga Ribeirão, Macortês e outras cidades. A Prefeitura Municipal do Ribeirão tem intensificado a Operação Tapa Buraco nas ruas e avenidas do município. É melhoria no trânsito de carros e pedestres em nossa cidade. Aqui, o trabalho não para. A Prefeitura Municipal do Ribeirão realizou o aprofundamento do rio que banha nossa cidade, evitando assim futuras inundações nas casas das famílias que residem nos bairros próximos às áreas ribeirinhas. É melhoria na vida de nossa gente. A Prefeitura Municipal do Ribeirão, através da Secretaria de Educação, adquiriu novas carteiras escolares para os alunos da rede municipal de ensino. A Prefeitura Municipal do Ribeirão, através da Secretaria de Educação, instala no município a Sala de Recursos Multifuncionais Valdinete dos Santos, que visa atender alunos com necessidades especiais, oferecendo-lhes atendimento educacional especializado, num espaço especificamente equipado com recursos pedagógicos, materiais didáticos, acessibilidade e profissionais qualificados, objetivando eliminar as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas necessidades específicas e favorecendo o processo de inclusão social a todos os alunos ribeirãoenses portadores de necessidades especiais. Já está pronto e entregue à população a extensão do PSF do bairro Eldorado, na rua João Filipe. É saúde para todos! A Secretaria de Saúde, em parceria com os governos municipal e estadual, entrega aos ACS kits de fardamento, balança e bolsa, para melhor atender a população. A Secretaria de Saúde entregou aos pacientes portadores de diabetes o glicosímetro, instrumento que mede a taxa de glicose no sangue diariamente, podendo assim o paciente cuidar no tratamento da diabetes. Com o objetivo de melhorar o trânsito em Ribeirão, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Transportes, criou o Demutran, o departamento de trânsito em nossa cidade, com agentes treinados e qualificados, para dar orientações aos pedestres e motoristas em Ribeirão. A Prefeitura Municipal de Ribeirão está sempre realizando melhorias na Vila José Mariano. São calçamentos, reparos, saneamento básico, pinturas e iluminação, com a finalidade de melhorar cada vez mais a vida daqueles que ali residem. Concurso. Já foram empoçados vários aprovados no último concurso realizado pela Prefeitura de Ribeirão. Professores, agentes patrimoniais, agentes de saúde, agentes de controle interno, entre outros. O Prefeito Clóvis Paiva falou e garantiu que chamará todos que foram aprovados e classificados para trabalhar. A Prefeitura Municipal do Ribeirão, sob a administração do Prefeito Clóvis Paiva, vem estabelecendo metas e empreendendo esforços com o objetivo de melhorar cada vez mais a vida da nossa gente. Prefeitura Municipal do Ribeirão. Prefeito Clóvis Paiva. A Prefeitura Municipal do Ribeirão